Ó, bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando a segurança, os caras da luz e os caras do seu pai Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Bota a mão, bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição Estigando a segurança, os caras da luz e os caras do seu pai Vai, vai na posição Vai, vai na posição É o DJ do ar